Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Sertão Alto Monte. É isso aí pessoal, estou aqui mostrando as paisagens, os encantos do sertão para vocês. Olha o sertão como está bonito pessoal. E agora pessoal, chegando aqui, eu vou mostrar a fartura de Imbu para vocês aqui no sertão pernambucano. Diretamente aqui do sítio Cipaúba, conhecido como Baixos, São José do Belmonte, Pernambuco, Brasil. Estou chegando aqui no pé de Imbuzeiro, Imbu, Cajá, Cajá do Mato. Olha pessoal, o tanto de Imbu que eu encontrei aqui. Eita menino, coisa boa. Quem aí gosta de Imbu pessoal, olha o chão como está. Muito bom, viu? Imbu até umas horas pessoal. Estou aqui mostrando a fartura de Imbu para vocês. Quem aí gosta pessoal? É isso aí pessoal. Mostrando um pouco aqui do meu trabalho. Aqui no sertão pernambucano. Olha o pé de Imbuzeiro pessoal, como está carregado. Olha a fartura de Imbu no chão. Chega a estar se instruindo. Eita maravilhas. Quero mandar uma lua aí para todos os inscritos do meu canal. Eita menino. Quem acompanha meu trabalho aí. Olha, essas são as maravilhas do sertão nordestino para vocês. Olha o roçado como está bonito. Ali está a barbearia de Fafá do Corto. É isso aí. Fabiano, para quem não conhece. Então pessoal, quero mandar uma lua aí para a Valdelice de Petrolina, que sempre acompanha meu trabalho. Sertão Três Riachos, Sertão Mamoeiro. Quero mandar um alô para a família Mamoeiro. Para todos vocês inscritos do nosso canal. Quem for chegando agora, se puder compartilhe pessoal. Me ajuda aí. Eu sou uma pessoa simples da roça, do interior. Gosto de compartilhar os melhores momentos aqui da roça para vocês. E me ajude a chegar às quatro mil horas. Falta atingir as quatro mil horas para poder monitorizar o canal. Para quem não sabe, eu trabalho mais meu parceiro Carlinhos. Eita pessoal, olha a maravilha aqui. Embu. Cajá. Ó. Quem aí gosta? Essa maravilha aqui do sertão, ó. Eita menina, a benção, benção. Esse é meu sertão pernambucano. Quero mandar uma lua aí para a Dodô, mulher guerreira do sertão. Um abraço a Dodô. Ali tem um pezinho de goiaba. Eita menina, ó. O sertão tá bonito. Mulher guerreira. Mulher guerreira. Mulher guerreira do sertão pernambucano. Eita menina, ó. Eita menina, ó. Eita menina, ó. Aos pássaros, pessoal. Querem gostar do vídeo Querem gostar do conteúdo Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Você que não é inscrito E olha a fartura de emboa aqui, pessoal No sertão Pernambucano É isso aí, fica com Deus Eu também vou ficar com ele Eu vou caçar uns emboa aqui agora, pessoal Pra me levar pra casa, é isso aí Obrigado, obrigado Mulher guerreira Mulher guerreira Mulher guerreira Do sertão Pernambucano É isso aí, pessoal Mostrando as lutas Logo, logo terá a parte 2 da caeira Pra quem não sabe Minha tia, né Ela trabalha na roça Aos 53 anos, fazendo calvão E eu mostrei ela cortando a lenha Pessoal E vou fazer a segunda parte do vídeo Que é tocando fogo Na caeira, né Ela é uma mulher patalhadeira Criou 8 filhos Bem dizer, sozinha, né E hoje em dia Ela ainda trabalha E aqui eu tô mostrando a fartura Pra vocês, né Fartura no sertão Pernambucano Um alô aí pra minha amiga Valdelice de Petrolina Que sempre acompanha o trabalho É pra Edilson, né Pra o Brasil aí Afora do mundo Para Paraguai Né Para todos vocês Seguidores e inscritos Do nosso canal Então até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Fica com Deus Que eu também vou ficar com ele Fui Fica com Deus